Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra que está com a sua audiência. E o tio Bill, lá da Microsoft, ele virou notícia novamente aí nesses últimos dias por vários motivos. Primeiro, por um assunto lá de inteligência artificial, mas por outro motivo aí muito sinistro que não apenas prejudica a sua reputação, mas que pode dar até problemas mais preocupantes para esse magnata aí da tecnologia. Vou explicar isso tudo em detalhe para vocês aqui. Lembrando que essa semana e principalmente nesse final do mês de maio, a gente tem a oportunidade maravilhosa de vocês estarem conosco no Clube de Leitura 2023, onde a gente lê 12 livros por ano, mais 2 livros bônus, totalizando 14 livros. E a gente tem ali aula semanal, live mensal, grupo no Instagram para tirar dúvidas, vale muito a pena. E só até o dia 31 estou oferecendo a você 30% de desconto para você vir estudar conosco. Link aqui embaixo com o cupom. Sem falar na livraria Daniel Lopes, em que os livros do Clube de Leitura estão com desconto inacreditável. Toda livraria está com desconto. Se você quiser comprar todos os 14 livros que a gente lê esse ano, você vai ter um desconto de 53%. É um valor de R$1.035, saindo por R$489,00 para 14 livros. Imagina você levar 14 livros por R$489,00. Tem livros bem espessos, bem encorpados. Os links estão aqui embaixo. Primeiro link o curso e segundo link os livros. Vamos lá. Primeiro o tio Bill apareceu no noticiário porque ele falou que a inteligência artificial pode acabar com os serviços da Google e da Amazon. Isso porque ele estava lá no evento organizado pelo Goldman Sachs. E aí, lá em San Francisco, na Califórnia, ele disse que quem conseguir criar o melhor assistente digital pessoal vai conseguir acabar com essas grandes empresas. Por quê? Porque em vez do cara, ah, eu quero comprar um livro, ele vai entrar lá na internet para ver, ele vai pedir para esse assistente digital com inteligência artificial trazer o livro que ele quer com o melhor preço possível. E então também, quando ele quiser pesquisar alguma coisa, em vez do cara entrar nesses buscadores famosos, ele vai pedir para essa inteligência artificial para pesquisar o assunto para ele e trazer o resultado desejado. Então, essa fala aí do tio Bill deu muito o que falar. Mas o que trouxe aí mais estranheza foi algo que começou a circular lá nos Estados Unidos, só que estava circulando assim mais em veículos mais alternativos, mais underground. Depois começou a circular em veículos já de grande expressão. E aí, essa informação começou a aparecer aqui no Brasil. Quando começou a aparecer aqui no Brasil, também começou com veículos menores. E quando aparece já em veículos mais sérios, aí eu decidi trazer esse assunto para vocês e querer também saber a sua opinião. Você se lembra daquela figura muito estranha que estava no Chilindró e faleceu lá no Chilindró? E o legista falou que ele tirou a sua própria vida ali? Aquele cara que tinha uma ilha e levava um monte de gente famosa para essa ilha, para fazer coisas assim bem estranhas. E é claro que o cara acabou no Chilindró por causa disso. Lembra desse cara? Agora, começou a sair notícias, então é essa notícia que eu trago para vocês, dizendo que esse cara da ilha, esse bilionário que filmava famosos fazendo coisas estranhas, depois ficava chantageando os caras, dizendo que esse cara, o dono da ilha, também teria feito isso com o tio Bill. Dizendo que se o tio Bill não investisse num fundo de investimento que ele estava criando, o dono da ilha iria levar para o mundo o conhecimento de que o tio Bill teve um relacionamento extraconjugal com uma jovem russa. Veja o nível aí do bafafá. E aí, a pergunta que fica é, será que a casa do tio Bill vai cair agora? Então, o que aconteceu? Para azar do tio Bill, o dono da ilha descobriu que ele teve um caso com essa menina jogadora de bridge, bridge é um tipo de jogo de carta, e depois começou a usar essa informação contra o fundador da Microsoft. Ele conheceu essa mulher por volta de 2010, quando ela tinha uns 20 anos, e o dono da ilha conheceu em 2013, e depois pagou um curso de codificação de software para essa menina. Pagou lá nas empresas do tio Bill. Em 2017, alguns anos depois, o dono da ilha mandou um e-mail para o tio Bill pedindo para que ele reembolsasse o custo do curso. Isso aí, na verdade, era uma indireta dizendo para ele que se ele não fizesse o investimento que o dono da ilha queria, ele ia colocar esse caso aí no ventilador. Então, o dono da ilha estava montando um fundo de caridade multibilionário, e ele queria, então, que o Gates botasse uma grana lá. Mas o Gates aí decidiu não colocar a grana, e aí essa história foi ficando estranha até o ponto que o dono da ilha começou a forçar a barra para ver se ele liberava esse cascalho aí, né, esse dinheiro. Agora, pelo que a gente tem de histórico, o tio Bill teve vários encontros e reuniões com esse dono da ilha aí já falecido. Algumas dessas reuniões eram reuniões até de uma tentativa de conversar com os noruegueses que entregam o prêmio do Nobel da Paz para meio que fazer uma espécie de campanha para o tio Bill para ver se ele ganhava o Nobel da Paz pelo trabalho em favor lá de crianças necessitadas, né. E, então, quando você olha, assim, esse contato do tio Bill com o dono da ilha, existe ali um contato aí bem frequente, né, porque em 2008, por exemplo, o dono da ilha se reuniu ali com várias pessoas importantes e levava o tio Bill junto, né. Aí a gente vê, por exemplo, em 2011, né, o tio Bill tinha várias reuniões agendadas com esse dono da ilha, incluindo jantares na casa desse financista lá em Nova York, segundo documentos mostram, né. Documentos mostraram também que o tio Bill voou no avião particular do dono da ilha, né, de New Jersey, Nova Jersey, para a Flórida em março de 2013, de acordo com os próprios registros de voo. E naquele mesmo mês, os dois se encontraram na França com um funcionário do comitê lá do Prêmio Nobel da Paz e eles passaram boa parte do dia juntos também na cidade de Nova York em setembro de 2014, conhecendo outros bilionários. Lembrando que essa informação toda foi divulgada primeiramente lá nos Estados Unidos pelo Wall Street Journal, que é um jornal tradicional da área do mercado financeiro, um dos jornais mais importantes lá dos Estados Unidos, né. Então, eu não sei se talvez isso explique porque, algum tempo atrás, o tio Bill acabou se divorciando da sua esposa, né, a famosa Melinda, né. A gente tem aquela fundação do Bill e Melinda, né, que patrocinam vários projetos aí progressistas mundo afora. E é claro que essas fundações, ao mesmo tempo que elas são um caminho muito favorável para esses bilionários para reduzirem a sua carga de impostos, também é um caminho para eles tentarem fazer uma redenção da sua própria imagem, os colocando como pessoas que são filantropos e que fazem o bem, né. Um tempo atrás aí, em maio do ano passado, cerca de um ano atrás, o tio Bill, ele abriu o jogo, né, sobre o assunto aí do casamento, né. Deu uma entrevista para o The Sunday Times, de Londres, e ele falou sobre a ex, né, e disse que, apesar da separação, não sente nenhum arrependimento, mas descarta voltar a casar-se, né. E ele diz que todo casamento, quando os filhos saem de casa, passa por uma transição, e ele disse que o dele também passou por essa transição, que acabou levando ao divórcio, né. Mas ele falou que, do ponto de vista pessoal dele, foi um ótimo casamento, e ele falou que não teria mudado nada, né, e ele falou que não escolheria se casar com outra pessoa, né. E o bilionário agora está solteiro aí, né, então falou que não tem interesse não de se casar, não. Agora, o Bill e a Melinda namoraram sete anos antes de se casarem no Havaí, em 1994, sem acordo pré-nupcial, o que é comum para esse pessoal de alto escalão lá nos Estados Unidos. Eles têm três filhos, a Jennifer, de 26 anos, o Rory, de 22, e a Phoebe, de 19, né. Depois que eles anunciaram essa separação em maio de 2021, a revista US Weekly confirmou que não, essa petição não tinha nenhum acordo pré-nupcial, né. E o montante do patrimônio, muito grande aí, 124 bilhões de dólares, né, está Bill Gates entre as pessoas mais ricas do mundo. Só que a separação foi finalizada três meses após o início do processo, e o Bill, ele sabe, né, todo mundo sabe que é raro ter um divórcio aí amigável, né. E para quem ficou na dúvida aí como é que foi a divisão dos bens, né, o Bill falou que a divisão dos bens foi tranquila, porque não era algo pessoal, e sim com quanto cada um ficaria para fazer suas doações às causas que eles apoiam, né. Então, segundo ele, não teve muita polêmica nesse caso não, tá. Agora, será que a separação foi por causa desse caso extraconjugal, né. Na época, o próprio Wall Street Journal disse que o Bill Gates teve um caso aí, né, com uma engenheira da sua empresa, mas isso, segundo outros especialistas, não foi a causa do fim do casamento. E a gente pergunta para você, o que você acha, né. Na verdade, as perguntas que eu quero fazer é, você acha que a casa agora do tio Bill vai cair por causa disso? E segundo, você acha que foi essa história que fez com que o casamento dele fosse para o espaço? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examinhe todas as coisas, retenha o que é bom. Fio convite para vocês estarem conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. Primeiro link aqui embaixo, 30% de desconto só essa semana. E também, fio convite para você adquirir os livros especiais que separei a dedo para vocês. Links aqui embaixo também. Um abraço, voltamos em breve. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL